Tem algum fetiche diferente assim? Não Já? Tem algum logo? Tem Tipo o que? A gente... né? A gente o que? Você que faz ou ela que faz? Os dois fazem Swing? É Tu curte um swinguinho? Tu curte também um swing? Sim É assim né, tu vai pegar uma mulher e ela pega um cara? Depende Depende de que? Tu pega o cara e ela pega uma mulher? Pelo que eu entendi é o seguinte Cês vivem a experiência e depois cês se conectam Cês seguem juntos né? Sim Quantos anos juntos? Nenhum Nenhum ano juntos? Uma semana Tu conhece ela mais tempo né? Nove anos E swingueiro, swingueiro Eliana só sai com mulher Aí é fácil né? E os homens tão quietos assim com a esposa Nada a ver mesmo Tu já usou esses vibradores? Sim Curto? Sim Maneiro? Ela gosta de plug Então tu curte o cu Sim Já comeu o cu uma semana? Já E? Uma semana junto? Já comeu nove anos junto? Nunca comeu um cu? Já comeu o cu? Ela não Fazer o que né? Mas sou terapeuta tântrico? Você é tântrico? Pergunta pro Dereck Comeu o Dereck? Comeu o Dereck? Salve de palmas! Cagou? O cara comeu o Dereck? Valeu gente!